Começar hoje em Salvador, na Bahia, uma série de encontros com a meta de reunir sugestões para o plano plurianual do governo que define as prioridades do país para os próximos quatro anos. E para essa definição, a sociedade vai ser ouvida. Este é o PPA participativo. Saiba agora como dar a sua contribuição. Planejar, verbo que vale para quando pretendemos iniciar algo diferente, novo, às vezes desafiador. A construção de uma casa exige planejamento. Uma mudança de carreira também. Assim como fazemos na vida pessoal, o governo precisa planejar antes de pôr em prática políticas públicas. Para isso, alguns documentos são elaborados. Um deles é o plano plurianual, que organiza as prioridades do país para um período de quatro anos. E vamos combinar, um planejamento fica melhor quando todas as pessoas afetadas direta ou indiretamente podem participar. Essa é a ideia do PPA participativo. Nesse planejamento vão ser abertos programas, objetivos, diretrizes, indicadores e suas metas para como que vai ser a transformação do Brasil. Como é que a gente traduz aquilo que é prioridade do país dentro do orçamento brasileiro. O PPA participativo 2024-2027 começa a ser escrito neste mês. A primeira plenária acontece em Salvador, na Bahia. Até julho, serão feitas reuniões nas outras 26 unidades da federação para discutir essas prioridades. O cidadão poderá participar do planejamento do país de três maneiras. Por meio dos fóruns interconselhos, que reúnem os conselhos nacionais de diversas áreas, como saúde e educação. Por meio das plenárias estaduais, que serão realizadas em todas as capitais do país. E também pela internet. Além de elencar as prioridades, o cidadão também poderá sugerir ao governo um novo programa. O cidadão pode ir lá e escolher três como prioridades. Tipo, Bolsa Família, Brasil Sem Fome e Bolsa Família. Você não entende o que é uma prioridade, ele vai lá e prioriza. Olha, isso aqui é prioridade para que o governo possa fazer. Ele pode fazer três propostas de ação e ele pode apoiar, Mariana, três propostas de outra pessoa. Após a fase de consultas, a Secretaria-Geral da Presidência da República vai sistematizar as contribuições e encaminhá-las às equipes técnicas dos ministérios para avaliação. E, se for o caso, inclusão no PPA. O planejamento deve ser entregue ao Congresso Nacional até 31 de agosto, juntamente com a Lei Orçamentária Anual. Será dialogado com a população. Porque, Mariana, quando você faz a várias mãos, a possibilidade de errar é menor.